Linda, fofa, uma popstar. Eu trouxe pra vocês hoje, Jujuba. Oi, eu sou a Vivi Lima, eu espero que vocês estejam bem, porque eu tô plena, eu tô calma, eu tô no meu juízo perfeito e tá tudo fluindo. Espero que na vida de vocês também. A Jujuba é uma criança que ela é muito evoluída pra idade dela. Ela mesmo fala isso pra todo mundo que quer escutar. Ela é arqui-inimiga de Antonella porque ela acha que Antonella se acha. Porque Antonella tem 4 anos e Jujuba tem apenas 3. Jujuba é filha das mães Aurora e Natasha, filha do Mizuno, e ela é amada por onde ela passa. As pessoas se encantam por Jujuba, porque Jujuba tem uma coisa que toda criança tem. Que é o quê? A capacidade de te dobrar e colocar no bolso. A história que eu vou contar hoje, pra mim, foi uma das passagens mais engraçadas que Jujuba teve. A Jujuba até sempre tá metida em confusão, sempre. Porque ela anda com o pessoal que não faz uma coisa com a coisa do lado da lei. E Jujuba realmente acaba entregando as pessoas. Mas esse dia foi tão hilário, porque quando junto, eu já contei aqui. Quando eu contei aqui nesse canal sobre a irmã Bolachão, tinha Jujuba junto. E hoje a história que eu vou contar da Jujuba também tem a irmã Bolachão junto. Porque quando junta essas duas... A Jujuba nesse dia, aquele toquinho de gente, ela acordou na cidade e ela já chegou se encaminhando pra ir pra praça. Já encontrou uma pessoa. E ela chamou ele e perguntou por que ele não sabia se vestir. Porque ele tava com uma roupa toda vermelha. Uma calça vermelha, uma blusa vermelha. E ela perguntou por que ele não sabia se vestir. E o cara ficou até sem graça. Porque uma criança jogando uma real assim na cara é uma coisa que desconcerta a gente. Porque quando é um adulto, o que que acontece? É treta na certa. Mas quando é uma criança, fica fofo. Mesmo quem não tem esse apego, essa coisa com criança, vai achar fofo, gente. Porque a Jujuba, ela derrete o coração do povo. A Jujuba, ela chegou lá na praça, ela já queria ir lá pra comunidade. Que ela queria encontrar o Miguelzinho. Só que a comunidade, ela chama de portal. Porque toda vez que ela vai pra comunidade, Natasha não fala pra ela que é uma comunidade. Fala pra ela que é um portal. Que ela tem que fechar os olhos pra entrar no portal. Porque a criança já é um pouco a coisa de passar informação, né? E se ela souber que ali era uma favela, que ali era uma comunidade, que ali existe uma facção criminosa, ela ia contar com certeza. Então a Natasha já fala pra ela, fecha o olhinho que nós estamos entrando no portal. E ela começou a perguntar na praça pra todo mundo. Se conhecia o portal, que ela queria portal, que o portal tinha casa colorida, que tinha um esgoto, que ela já tinha tomado banho no esgoto, que tinha uma pessoa que ficava com uma arma na mão, só que ela não falou arma. Ela falou que ficava com uma coisa assim na mão, desse tamanho, que faz tá, 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 tá. Aí o povo, ah sim, claro que ninguém é besta de querer se meter, né? Se enfiar numa favela pra levar uma criança. Então todo mundo falava, ah não, lógico, portal, portal. Sei que Jujuba ficava correndo na praça pra lá e pra cá e aconteceu o quê? Aconteceu o que acontece com toda criança que fica sozinha. Deu ruim! Jujuba foi atropelada. Sei que quando Jujuba foi atropelada, ela chorou, uma moça pegou, levou ela no hospital, e que todo mundo tá com a Jujuba muito bem, né? Ela foi pro hospital, ela voltou pra praça, ela foi dar uma volta num carro, num jipe, de um cara, que o cara falou assim pra ela, ô Jujuba, vamos parar do lado, do lado da polícia e você pergunta se ele gosta de coxinha. Ai, se esse cara soubesse. Quem era Jujuba? Ele não teria dito isso não. Jujuba falou, tio, tio, o tio aqui falou que vai estourar a caixinha e mandou perguntar se vocês gostam de coxinha. A polícia obviamente entendeu o que tava acontecendo e já saiu correndo atrás do cara, e o cara deu fuga e falou, ô Jujuba, você não pode me entregar. Ela, por que não? Eu não sabia. Não sei. Eu desconfio com o Jujuba, às vezes, e faz de bobinha. Se bem que acho que uma criança faria isso mesmo. Se bem que às vezes eu fico na dúvida se Jujuba faz isso de propósito ou faz isso de inocência. Porque Jujuba é criada por Natasha, é criada por Aurora. E a gente espera o quê? Uma educação da qual a criança é uma criança de bom caráter? Não. Então é essa a minha dúvida. E ainda tem o Mizuno junto? Ih! Sei lá, viu? Eu sei que a Jujuba fica andando ali na praça conversando com todo mundo e, enfim, ela recebeu uma ligação de quem? De Titia Bolachão. Tia Bolachão é professora de balé da Jujuba e também professora de história. Porque a Jujuba contou pra todo mundo que ela deu aula de história sobre a muralha da Turquia, as dez pragas. E que Biquim era o único faraó que sobrou porque a muralha da Turquia foi engolida por ele. Titia Bolachão falou que hoje era dia de aprendizado. Que Jujuba ia aprender uma coisa nova. Jujuba toda animada falou que queria sim aprender coisas novas. Bolachão disse pra Jujuba que a lição de hoje seria o corre da C4. Pra quem não sabe a C4 é um negócio que coloca nos caixinhos pra explodir. Eis que saiu por aí andar Bolachão, Jujuba e o irmão da Jujuba, que é o Tchola. Saíram atrás da C4, conseguiram a C4 e voltaram pra praça. Quando voltaram pra praça? Jujuba, que ela é uma criança muito evoluída pra sua idade, ela já sentiu que ia dar ruim. Ela já começou a falar, Titia Bolachão, não é uma boa ideia. Será que Titia Bolachão a gente faz isso? E Titia Bolachão, ó, nem aí pra cor da chita. No caixinha da praça, Titia Bolachão, com a maior cara de pau, colocou a C4 no caixinha e encostou na mureta como se não tivesse acontecido. E esperou estourar. A hora que estourou, cataram o dinheiro, entraram no carro, mas a polícia chegou tão rápido, tão rápido, que quase não deu tempo da Jujuba entrar no carro. E a Titia Bolachão saiu de espalhada e a polícia atrás. Começaram a fuga. E a Jujuba, tadinha, inocente, tava se divertindo vendo a polícia correr atrás. Aí ela falou, Titia Bolachão, por que a polícia tá atrás da gente? Aí a Bolachão falou assim, eu não sei, Jujuba, porque eu fui... Eu não sei, Jujuba, porque eu fui sacar o meu fundo de garantia e explodiu o caixa. Então eu não sei o que aconteceu. Mas a fuga ao som de galinha pitadinha continuava freneticamente. E tava aquela coisa, aquele vucu-vucu, tava intenso, Jujuba se divertindo, Jujuba dando risada, Jujuba gargalhando. Quando ela menos esperava, irmã Bolachão pergunta, Jujuba, você sabe nadar? Não deu nem tempo dela responder. Ela tacou do pier lá em cima e o carro caiu na água. Quando o carro caiu na água, irmã Bolachão saiu nadando. Tchola saiu nadando. Jujuba não conseguia nadar. Mas tia Bolachão, que é uma ótima professora, falava para Jujuba palavras motivacionais. Vai Jujuba, você nasceu pra isso. Você consegue. Vamos lá, minha pequena sereia. Nade, nade. E Jujuba falava, ai minha mãozinha tá doendo, Titia, eu não vou conseguir. E Bolachão falava, venha, segura na minha saia. Ainda bem que irmã Bolachão usa uma saia de serva do senhor. Que também pode ser usado como bote salva-vida. Que foi o que aconteceu nesse caso. Entendeu? Mas a Jujuba, mesmo assim, tava com medo e falou que o bracinho ainda não tava aguentando mais nadar. Chegaram na embarcação. Quando chegaram na embarcação, a primeira coisa que a irmã Bolachão fez foi elogiar Jujuba. Dizendo que ela é ótima, que ela aprendeu rápido a nadar. Mas também tava ali, né? Ou nadava ou morria. Eu acho que a criança foi no ensino da sobrevivência. Talvez seja isso. Pensei eu. Aí a Titia Bolachão foi buscar uma outra embarcação pra eles continuarem, né? A fuga. O passeio. E a Jujuba, assim que estava em segurança, Adivinha qual foi a primeira coisa que essa criança fez. Olha, eu vou falar uma coisa. A criança, ela pode ser fofa o quanto ela quiser. A criança, ela pode ser bonitinha, um pinguim de gente, uma moça grata ser humano. Ela pode ser. Mas em algum momento, toda criança vai passar pela fase fofoqueira. Toda criança. E Jujuba está nessa fase, que é a fase dos três anos, que aprende a falar e vai falando tudo pra todo mundo. É por mal? Não. Mas compromete as outras pessoas? Compromete. Jujuba falou no rádio, pra quem quisesse ouvir, que a Titia Bolachão tinha ensinado ela a explodir um caixinha e ainda tinha tacado ela na água, que ela quase foi afogada. As pessoas no rádio começaram a ficar um pouco indignadas, mas não sei se acreditaram, porque a história era tão bizarra, tão bizarra, que talvez parecesse mentira. Pergunta pra sua mãe se quando você era pequeno, se você não era fofoqueiro. Da mãe falar uma coisa assim, olha filho, eu vou contar pra você, mas você não é pra falar pra ninguém. Dito e feito, chegar uma visita em casa, sabia que minha mãe falou isso, 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 isso? Todo mundo passou por isso. Eu sou filha, eu já fiz isso. Eu sou mãe, minha filha já fez isso. E vou contar. Dá uma vontade de me cavar um buraco e enfiar a cabeça dentro. Jujuba viu a Tia Bolachão chegando com uma nova embarcação e como criança ansiosa, saiu desembestada, pulou na água de novo. Quase que morre afogada de novo. Aí subiu no barco, feliz da vida, e aí vão passear de barco. Que a Tia Bolachão, toda prestimosa com jujuba, porque a Tia Bolachão gosta de jujuba. Aí jujuba pediu uma música, a gente esperava o quê? Que Tia Bolachão ia atender o pedido da criança, ia colocar a música. Mas a gente esperava o quê? A gente esperava uma galinha pintadinha, um pão, 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 pão de queijo. Mas Tia Bolachão tinha um plano. Ela queria ensinar jujuba militar. E ela colocou que música feminista, rainha do tanque, que particularmente eu adoro. Aí jujuba não tava satisfeita em falar no rádio, porque a fofoca é uma coisa que vem aqui na guela da criança. E ela precisa sair. Jujuba já tacou, pegou no telefone, ligou pra Tia Bete e já contou tudo. Bete ficou indignada, porque onde se viu fazer isso com uma criança? Só que jujuba estava aprendendo as lições da vida logo de pequenininha. Que foi só ela fazer essa fofoca, ela caiu na água de novo. E vocês acham que Irmã Bolachão e Tchola foram imediatamente ajudar? Não. Eles ficaram rachando de rir da criança chorando, que caiu na água novamente. E qual a lição que nós podemos tirar dessa história toda que eu contei de jujuba? A lição é, quando falarem pra você que uma criança é inocente, tenha em mente que tem suas exceções. Jujuba ela é fofa? Jujuba ela é fofa. Jujuba é muito avançada pra idade dela? Jujuba é muito avançada pra idade dela. Jujuba é um pouquinho de gente? Jujuba é um pouquinho de gente. Mas Jujuba é fofoqueira? Jujuba é fofoqueira. Mas como toda criança, a gente ama e a gente se diverte com as atrapalhadas da Jujuba. E é isso. E eu vou pedir pra vocês agora se inscrever no canal, deixar um joinha, dar aquele biscoito da mamãe, assiste a propaganda até o final e me acompanha nas redes sociais que tá aqui na descrição desse vídeo. Outros streamers também que eu já fiz vídeo, tá tudo aqui na descrição, tá bom? Não esquece de ver a descrição, gente. Então tá, um beijo. E o conselho de hoje é, não usem vinagre porque é ruim. É porque eu não gosto, só por isso.